O primeiro comentário que eu quero fazer aqui é que eu tenho sido muito prestigiado, talvez hoje eu tenha perdido a audiência de uma blogueira, não é bem uma blogueira, é uma jornalista que aluga o blog do seu colega e ela usa esse blog para destilar o seu veneno. E ela se incomodou comigo, ela se incomoda comigo porque eu sou de bituruna, ela se incomoda comigo porque eu uso terno, porque eu uso pijama. Eu quero dizer a essa senhora que está muito incomodada comigo, e eu devo ter perdido a audiência dela porque ela deveria estar me assistindo, mas agora não está, mas vou deixar aqui o meu recado a ela, de que ela não me diminui em nada em dizer que eu sou de bituruna. Eu quero dizer para ela o seguinte, eu estive agora, neste feriadão, eu aproveitei para ir para a nossa querida bituruna. Estive em bituruna, fiquei na minha indústria, inclusive no feriado, dia santo, eu trabalhei, eu estava lá na indústria, a indústria estava funcionando, fui no cemitério, fiz fazer uma visita ao túmulo do meu pai e da minha mãe, cheguei no cemitério, estava lá, dois primos meus, uma prima e um primo meu, estavam rezando um terço, cheguei lá, rezamos um pouquinho, fiz essa visita, e sábado eu vim a Curitiba. Então, quanto a esta senhora que se incomoda muito com o meu terno, com o meu pijama, com o meu... porque eu sou de bituruna, eu quero dizer para ela o seguinte, dá para ver a qualidade do jornalismo que você faz. Um abraço a vocês, sempre me assista para você encontrar, porque você destila o seu ódio em cima de mim, então hoje eu estou dando aqui uma pequena resposta. Ziprinha Ziprinha Adenei